Salve Androiders, voltamos com nossas melhores dicas para PVP e adivinha, morremos né, nos mataram, nos mataram, se você ficar um dia sem jogar, esquece mano, você vai morrer, não dá, não dá. Você quer jogar PVP, full PVP, você tem que ter tempo, muito tempo disponível, porque você vai ter que entrar para defender a tua base, para defender teus dinos, para defender tuas coisas. Então a primeira regra do PVP, do puro PVP, tem que ter tempo. Não tenho tempo Pedro, joga PVX ou PVX Clock, nós temos servidores desse tipo, fechou? Então, vamos lá então, vamos nascer aqui, vamos nascer, porque nós morremos, nós morremos, nós morremos, mas conseguimos pegar o level 68, que era o que nós queríamos. Então o primeiro dia, você não vai fazer base, você não vai fazer nada, você vai catar level mano. Segundo dia, é o dia que nós estamos aqui agora, e é agora que a parada vai começar. É agora que o jogo vai começar, nós vamos começar a farmar, para fazer uma torretinha, para fazer alguma, pelo menos uma torreta, pegar pelo menos um dino, um piteiro, provavelmente será um piteiro. Iremos domar um piteirinho, e também, talvez, talvez, esconder nosso loot mano, esconder nossas coisas aí, em algum local bem escondido, tá? Ó, tem uma fogueira aqui, hein? Se tem fogueira, tem player. Recomendo você colocar a resolução alta, para você pelo menos poder enxergar os players de longe, tá? Recomendo você fazer isso. Ó, se tem fogueira, tem player. Deve ter algum player por aqui, hein? Deve ter algum player, porque tem duas fogueiras ainda, ou o cara já morreu, né? Vai estar cozinhando. Vamos dar uma voltinha, vamos dar uma voltinha, ver se a gente acha alguém. Algum felizardo por aqui. Bom, o objetivo não é isso, tá? O objetivo não é a gente ficar aqui matando os iniciantes, mas tem o cara ali, ó. Ele se agachou, pensou que a gente não viu ele, mas a gente viu ele já. Aí lá. Se agachou e morreu. Aí ele deslogou, ó lá. Tá, não vou, eu não vou matar ninguém, deixa esses caras aqui. Não, esse cara aqui é ameaça. Pronto, matei. Seu pote é dó, mano, seu pote é dó. Vamos domar um piteirinho? O que mais tem aqui? Tem um barquinho aqui, galera, aí. Tem um barquinho aqui, dá pra gente tentar atacar esse barco, hein? Tem um maluco aqui. Tá dormindo. Aí, o maluco fez um barquinho com uma forja já. Interessante, hein? Interessante. Mas deve estar vazio. Vamos colocar, vamos catar... Vamos catar uma roupinha e umas ferramentas pra gente começar. Local tão destruído, olha a brincadeira que é minha cara, né? Beleza, vamos farmar. A gente tem que farmar pra fazer flecha, galera. Tem que fazer flecha, farmar os narcóticos também. Vai ter que fazer, farmar bastante coisinha. Pra gente não ter que ficar farmando eternamente, a gente pode tentar roubar alguém. Vai ser muito difícil, né? Dificilmente vai ter alguma base iniciante por aqui. Mas no decorrer da nossa play é capaz que vai aparecer alguém. Eu tô com fome, eu vou catar a carne aqui desse carinha. Ele deixou fazendo carne aqui, ó, falei? Aí. Comer um pouquinho de carne. Se não ficar com fome, vambora. Vamos seguir viagem, vamos seguir, vamos seguir viagem. Estamos level 68, já é level de fazer torreta. A gente vai tentar ir mais sentido ao centro do mapa. Tentando achar ou alguma base, ou... Alguma pedra de... A gente vai ter também que achar algum local que tenha metal pra gente poder fazer a nossa... A nossa casinha, né? Tem essa base aqui, galera. Que dá pra gente tentar atacar esse cara aqui, hein? Ah, já tá caro, já. Já tem nada aqui dentro, não. Já é destruído, já. Esse cara aqui não perdoa ninguém, mano. Esse cara aqui não perdoa ninguém. Bom, vamos começar a catar frutinha. A gente vai ter que fazer alguns narcóticos se a gente quiser domar um piteiro, tá? A gente vai ter que fazer alguns narcóticos, não tem jeito. A gente poderia domar algum bicho pra poder farmar, só que vai demorar. Se for domar trike, for domar qualquer bicho, vai demorar um pouquinho mais. Dá pra... Dá pra você fazer, só que você tem que entender que depois você vai ter que matar o trike. Não tem o que fazer, galera. Depois você vai ter que matar ele, porque não dá pra você ter um trike num pvp, mano. Não dá, é impossível, velho. Impossível. Você vai ser morto. Se alguém tiver com trike aqui, já era. Catar couro. A gente precisa de couro e carne. A gente vai ter que deixar as coisas apodrecerem. Ó, tem até um trike aqui, dá-lhe até pra gente domar ele. Não ia nem demorar muito, hein? Acho que vai ser o esquema, hein? Vou tentar fazer umas flechas, peraí. PVP, outra regra. Faz paraquedas, mano. Tenha pelo menos dois ou três paraquedas já no seu inventário. Porque alguém vai te catar e vai te dropar. Se não te matar antes, vai catar e vai dropar você do alto. Você vai precisar ter paraquedas, galera. Você tem que ter paraquedas, mano. Isso é regra também. Regra. Eu já vou fazer a boladeira aqui, a boleadeira. Fazer também um pilãozinho para a gente já começar a fazer o narcótico. Eu preciso de carne podre, ainda não tenho. A carne não apodreceu ainda. Mas já vou deixar no esquema. Já que a gente for fazer um piteiro... Se a gente for caçar um piteiro, a gente já está no esquema. Cadê aquele trike lá? Está aqui. O trike está preso. Daria até para tentar domar no estilingue, hein? Acho que no soco ele cai, galera. Vamos ver se no soco ele cai. Vamos ver. Acho que ele vai cair no soco, hein? Falei? Ah, moleque! Está muito... É facinho, galera. Porque o trike é level 10. Então, não tem segredo, né, mano? É muito... Level muito baixo. Aqui é o seguinte. É balme... Para domar, cara. No mobile você tem que ter balme. Se você não tiver balme, esquece, mano. Se você tiver no balme, você vai ficar passando raiva aí. Você não vai conseguir domar nunca os bichos. Vai passar raiva para caramba. Deixa aí domando. Vamos fazer a cela dele. Vamos ver se eu tenho coisa já para fazer a cela. Tem que liberar, né? Cadê a cela do trike? Preciso de couro e fibra. Fibra dá para a gente catar rapidão aqui. Beleza. Couro. Vamos lá. O calistrossauro. Vou catar seu couro. Já era. Quero de mais um. Mais um bicho. Caraca, tem uma estátua de giga aqui, mano. Legend New Bob. Esse cara vai cair. Vou raidar esse cara aqui, ó. Quem sabe? Quem sabe? Vem cá, parasauro. Cal. Será que deu já? Vamos ver se deu. Deu. Boa. Lembra, hein? Sempre tem que ter um porrete na mão, galera. Porrete indispensável, hein? Tem que ter um porrete na mão sempre. Que level será que é esse piteiro, hein? Ó, level 70. Não está ruim, hein? Não está ruim. Deixa ele aí. Deixa ele aí. Vamos catar o trike para a gente poder fazer... A gente precisa de frutinha, né? De narcótico. Para poder fazer as flechas. Senão a gente não vai conseguir domar nada, na verdade, né? Vamos ver. 39%. Beleza. Deixa ele aí. Vamos ver o que mais a gente acha por aqui. Ficar esperto com o player, hein? Ficar esperto com o player. Então vamos esperar domar. Mas vamos ficar numa posição mais afastada aqui. Outra coisa importante no PVP, galera. Essa função aqui, ó. Dois toques na tela, ó. Você afasta a sua câmera. Como é que você ativa isso? Você vem aqui no menu. Vem aqui em controles. Multi-tap direito. Câmera de aproximação. Tem várias opções. Você coloca câmera de aproximação. Aí quando você tocar com os dois dedos do lado direito, você vai dar o zoom. Ou você dá o zoom, né? Ou você tira o zoom. Essa é a ideia, tá? Essa é a ideia. De você poder ter uma visão maior. Você ter um ângulo maior de visão. Principalmente ao seu redor. Comer carninha. Bom, estou com paraquedas. Estou com porrete. Se vier algum player e grapar a gente com piteiro. Catar a gente nas garras do piteiro. A gente vai conseguir se defender. Eu só preciso mesmo esperar as carnes apodrecerem. Tá difícil aqui apodrecer essa castiga. Vou ter que tirar do meu inventário. Se eu tirar do meu inventário, eu acho que apodreço mais rápido, hein? Vou colocar numa caixinha. Vai apodrecer mais rápido, ó. Aí, boa. Já era. GG. 67. Vamos ficar distante, que nem eu falei. Pra não ter perigo, né, mano? Vamos agachar aqui, ó. Aí. Só da boa. Só de boa esperando. Só de boa esperando. Boa, galera. Domou. Olha só que coisa linda. Domado. Bora colocar a sela rapidão. Coloca um colarzinho. Coloca a sela. Volta no bicho e vem. Nossa ideia é pegar a frutinha, tá? A ideia é só catar a frutinha pra gente poder fazer umas flechas, galera. Já catei 31. É muito rápido. Quando você cata a frutinha com um trik, é rapidão. Trik, parasauro, também poderia ser, tá? Carbonemesis. Será que estava fácil e era level baixo? Não pega esse tipo de dino level alto. Você só vai perder tempo, galera. Não compensa, tá? Não compensa você pegar esse tipo de dino level alto. Olha só. Já farmamos 109 frutinhas. Mais dessa. Mais dessa aqui. Já dá pra gente domar também os bichos. Vamos subir a stamina dele. A stamina tá baixa. Rapidão. Vamos armar as frutinhas rapidão, rapidão. Vamos armar umas 500. Acho que tá bom, hein? As 500 dá pra fazer sem flechas. Sem flechas, galera. É flecha pra caramba, mano. A gente não vai conseguir durar muito tempo com essas flechas aqui, com certeza. Porque a gente pode morrer a qualquer minuto, né? Espero que não. Espero que a gente consiga sobreviver aí esse episódio inteiro e catar os players. Vamos ver. Vai mais 125 GG. Camina. Com esse track aqui dá até pra gente raidar. Dá pra você vir aqui e raidar até uma base, galera. Pelo menos era pra dar dano. Tá vendo? Ele dá dano na base de madeira. Então, se você quiser raidar uma basezinha, dá até pra você usar. Demora um pouco, né? Vai demorar um pouquinho. Mas dá. Olha o player aqui, ó. Olha o de polinha. Acabou a minha estamina. Acabou a minha estamina. Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui, polinha. Vamos pegar ela desse lado aqui, ó. O bicho tá bravo. E aí, bora lá matar ela? O que você faz? Taca a boladeira. Prende. Errei. Errei de novo. Mas fácil é a gente matar, né? Falou aí, polinha. Foi divertido. Viu só? Sempre aparece o player, cara. Você tem que estar esperto, mano. Sempre aparece o player. E vai ser esse pega pra capa aí, galera. Você tá ligado, né? A boladeira serve pra prender o player. Pena que eu errei, né? Também. O cara for se mexendo, aí não dá, né? Fica parado, pô. Tá, beleza. Consegui bastante frutinha já. Deu quase 500. Deixa eu ver. 477. Tá bom. Pegar mais do que isso, não. É o suficiente já. Dá pra gente se manter. Esse triker aqui. O que eu poderia fazer? Eu poderia deixar ele aqui. Enfim. Rodando por aqui. Não tem muito o que fazer com ele, galera. Infelizmente. O que eu vou fazer? Vou catar o implante dele. Qualquer coisa, se a gente precisar dele, a gente revive ele depois, tá? Mas a princípio é isso aí. Vamos deixar ele no... No neutro. Habilitar a perambulação dele. Já era. Dá um stop. Perambulação tá ativada. Beleza. Já era. Deixa ele aí. Tem muito o que a gente fazer com ele agora, nesse momento. A ideia agora é a gente fazer as flechas, tá? Tenho quatro caras. Dá pra fazer quatro flechas. Já dá pra domar algum piteiro, hein? Provavelmente vai dar. Fazer os narcóticos, cinco. Sempre fique esperto, hein? Sempre fique esperto, galera. Pode ter player a qualquer momento por aqui. Tem que ficar esperto. PVP, galera. Não pode dormir, galera. Se você dormiu, você vai tomar a chinelada. Ó, tem um piteirinho ali. Pô, se ele for level bom, dá pra gente tentar... Já catar ele. Eu não fiz um arco. Tenho que fazer um arco, mano. Ah, o melhor era tentar catar o arco da missão do Dilo, tá? É, seria o ideal. O arco da missão do Dilo, ele é... Ele é forte, né? Pô, pelo menos é pra ser. Beleza, cinco flechas. A era GG. Deixa eu equipar aqui o arco. Vamos ver qual é que vai ser desse piteir aqui. 40. É level baixo, né? Em vista daquele level 70 que a gente tinha visto ali embaixo. Vamos ver se aquele level 70 tá lá ainda. Essa parte aqui não é muito boa pra gente ficar, porque sempre tem players iniciando no jogo por aqui. Então não seria bem recomendável a gente ficar por aqui. O legal seria a gente sair daqui e ir pra outra área, né? Mas, como a gente já tá aqui e eu tinha visto aquele piteiro, se ele já estiver por aqui, a gente vai tentar catar ele. Vamos ver. Tem um ali, não sei se é ele, eu não lembro. Não lembro da cor dele, na verdade. Tem outro ali, mais pra lá. Acho que é pra ser aquele ali, hein, galera? Tá muito longe. Tá, vamos catar aquele level 40, então, por enquanto. Vai ser ele mesmo. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer a missão do Dillo. Aí a gente já... Cata o arco, né? Já resolve. Tem um aqui. Se matar três, já matei um. Tem mais dois. Mais um aqui. Boa. Tem mais um lá em cima do morro. Tá, vamos lá então, vai. Aqui, já era. Tchau. Vamos catar um arco bacaninha. Vamos ver quanto de dano, quanto, quanto, quanto vai. Cadê o arco? Aí, boa. Então, o arco comum tem 20 de dano. Tá vendo ali? 20. O que nós pegamos tem 265. Quer dizer, 20 não, né? Porque ele tá equipado com a flecha. Tem, acho que é 50, 80. Com a flecha cai mesmo, tá? Com a flecha toxicante. É, com a flecha narcótica cai mesmo. Mas, é, 55 com a flecha normal, o nosso é 200 e pouco. Então, esse arco aqui, galera, ele tá muito bom. Tá muito fera. Dá pra gente domar um piteirinho aí fácil. Com certeza, com uma flechada, duas no máximo, ele vai cair. Agora é só a gente procurar algum piteiro pra gente domar. E, a preferência, um level, né? 150 seria o ideal. Mas, 35 também tá valendo. Desde que dê pra gente se locomover. Mas, tá bom. Tá, já. Joga a boladeira. Vem aqui, no zóio. Aí, GG, mano. É isso que eu te falei, galera. Nem precisa dar balme, viu? Se você não quiser, nem precisa dar balme. Só que você vai ter que ter paciência. Muita paciência. Pra esperar domar. Aí, se você não quiser dar balme, você vai ter que fazer o seguinte. Você vai ter que dar a carne. Abrir o Dododex aqui. Então, você tem que ter o aplicativo instalado, tá? Pra você saber mais ou menos quanto tempo vai levar. Level 35. A doma é de 1.5x. Então, você vem aqui, ó. Eu já deixei salvo a minha doma. 1.75x. Nem tem aqui. Beleza. Com carne normal, vai levar 50 minutos. Então, assim, cara. É muito tempo, mano. 50 minutos pra domar um piteiro é cruel. O que dá pra você fazer? A missão da Mega Piranha. Ou você compra o balme. Ou você faz a missão da Mega Piranha. Que vai te dar um balme de 10x. Também é bem interessante. Vai te dar um balmezinho aí. Dá pra você domar um bichinho. A gente deitou aquele piteiro ali. Mas se a gente achar outro, eu não vou nem ficar com ele, viu? Vamos tentar fazer essa missão da Mega Piranha. Pra gente ganhar esse balme. Aproveitar que eu tô com fete também. Já vou beber água. Achei. Eita, tem 3 aqui. Boa aí. Balme de 10x. Então, vai ser 10 vezes mais rápido pra gente poder domar um piteiro. Esse aqui é level 45. Agora, compensa a gente catar um level mais alto, né? Tentar achar um level mais alto. Vai compensar. Soltar essas carnes aqui. Tá pesado. Tem pedra de metal. Eu tô com pedra de metal, hein? Mas não vou querer isso agora. Compensa a gente tentar achar um piteiro level mais alto. Já que nós conseguimos um balme. Vamos ver se a gente consegue achar. Bora procurar, bora procurar. Tem um piteiro ali. E se a gente fizer de uma lupa, se a gente fizer uma lupa, a gente vai conseguir enxergar o level dos dinos de longe. Aqui nessa montanha tem cristal. Bem no topo dela tem cristal. Vamos tentar chegar lá pra gente catar cristal. Só um pouquinho de cristal só. Vamos tentar deixar assim o melhor. Eita, 26. Vamos aprender. É luneta, né? Luneta. Boa. Sai fora, oh! Tito no mirra! Sai fora! É comp, é titan no mirra. Tudo quanto é bicho aqui, galera. Vai fora, comp. A gente não vai precisar mais de cristal. Nem de metal por enquanto. A gente não tem como refinar isso. Então solta. Vai fora. Essa parte aqui do mapa tem bastante metal. Seria um local legal pra gente talvez colocar uma forja. Olha só, tem bases ali. Todas raidadas, já todas atacadas. Esse tipo de base, galera, não dura, tá? Você não deve fazer esse tipo de base. Olha só. Base assim, em PVP, esquece, mano. Não faz. Ainda mais se tiver tribos alfas que atacam iniciantes. Não faz esse tipo de base que você será atacado, tá? Estamos chegando perto da Redwood. Aqui começa a ter outros dinos level mais alto também. E também dinos perigosos, né? Na Redwood sempre tem pinteiro level alto, galera. Só que é perigoso. A Redwood, né? Eu tô ligado como é que é. Ele vai pousar no pântano, mano. Pousou? Pousou? Não pegou, caraca. Peraí, não é esse não. Esse é level 20, pô. Confundiu os piteiros, né? Esse não. É aquele ali, ó. O level 105 que nós queremos, cara, tá... Não pousa. Ele não pousa, velho. Ele não pousa. Tem um pilãozinho aqui pra gente quebrar ele, hein? Ver se tem alguma coisa. Olha só o que tinha aqui, ó. Roupinha. Boa, mano. Tem até duas lanças. Não é nada demais, mas... Também. Medio de 14. Raidamos. Tamo raidando aqui em geral, hein? Tem um outro ali. Pousou. Caraca, ele pousou, mano. E agora? Boa. GG, moleque. É isso que eu tô falando, galera. É isso que eu tô falando, mano. Agora é o seguinte. A gente pode catar Prime. A gente pode catar Prime do Paracer. Só que ele tem 2k de vida, né? Não vai ser fácil matar ele, não, hein? Mas acho que a gente consegue. Vamos lá? Vamos. Bora tentar. Ai, caraca. Veio o amigo dele, ele tá aqui. Matamos. O esquema é a gente farmar ele com a picareta, tá? Cadê a picareta? Pra gente catar mais carne. Aí, 6 Prime, 9. Caraca, tamo muita Prime. Essa Prime aqui vai ser o suficiente pra gente tomar mais piteiro. Como nós temos ponto na mesa, eu também podia pegar Keeble, tá? Mas eu quis catar a Prime pra mostrar pra vocês. Cadê o piteiro? Perdi ele, tá aqui. Vixe aí. Vamos, vamos fazer o seguinte, vamos comprar um Balm. Não, comprar não. A gente tá com o Balm de 10x, né? Então vamos dar o Balm. Vamos dar a Prime. Colocar essa carne dentro dele também. E vamos ficar esperto, hein? Ficar esperto aqui no pântano. Com players que podem vir querer atacar. E com dinos também. Tem muitos dinos perigosos aqui. Vai ficar level 157. Vai ficar level muito bom. O que dá pra você fazer também é usar a câmera. Assim você consegue vigiar uma área bem grande, né? Você consegue ficar de olho numa área bem grande ao seu redor. Boa, domamos o GG. Coisa linda. Vamos ver a cela aqui dele. Ceranodonte, level 38. Precisa de chitinho pra gente fazer a cela, galera. Bom, ele tá seguindo a gente. Vamos só deixar ele no passivo. Ele vai seguir a gente quando a gente tenta... Farmar chitinho, tá? Consegui 11 já aqui. Deixei... De 70. Que dá chitinho? Aranha, escorpião. Tem escorpião aqui na Redwood. O problema é que a Redwood pode ser perigosa, mano. Pode ter players com base, players com torreta. Então é perigoso. Mas a gente vai tentar se aventurar. Tentar matar algum escorpião aí. Semente de planta X. Seria interessante a gente pegar. Mas a gente não vai ter onde guardar isso aí. A gente precisa disso agora, tá? Tentar achar algum escorpião por aqui. E leva essa gentavis. Leva 10. Leva o baixo. A gente tá se aventurando na Redwood. Perigoso, mas... A gente precisa de chitinho, então... Não tem o que fazer. Beleza, escorpião já cheio, tá aqui. Já catamos 160 já. Já dá pra... Dá pra fazer e vai sobrar ainda. Também dava pra gente ter pego na mesa, tá? Na mesa de curtume. Mas eu não quero sempre estar usando a mesa. Quero poder também, né, fazer a parada aqui com vocês, farmando. Nem todo mundo vai ter dinheiro, nem... Né, dinheiro pra poder colocar na mesa. Agora que nós temos um piteiro, a gente pode dar uma exploradinha no mapa com cuidado. Porque se a gente encontrar alguma torreta, com certeza nós vamos morrer, mano. Um tiro de torreta mata esse nosso piteiro aqui. Dois no máximo, cara. Então... A gente tem que tomar muito cuidado, tá? Se você for voar, tem que ir voando na cautela. Se o jogo der uma travadinha, é porque tá renderizando alguma barra, então... Tem que tomar sempre cuidado. Galera, essa foi a parte 2 das menores dicas. Eu tô fazendo tudo com calma, tudo passo a passo, pra você ver que dá pra ser feito. Se você tiver persistência, se você for fazendo, você vai conseguir jogar o PVP, tá? Aguarde o episódio 3, comenta aqui embaixo se você quer o episódio 3 e o que você quer ver nele que eu possa trazer aqui pra você. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho pra você não perder nenhum dos próximos lançamentos. Fiquem todos com Deus. Fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri